A exportação da carne bovina cresce, Rondônia amplia vendas no mercado internacional. São cerca de 17 milhões 687 mil cabeças de gado no estado, reconhecidas internacionalmente, como livres da febre afitosa sem vacinação. Em quatro anos, o número de cabeças de gado cresceu 19%. A competência exclusiva do nosso produtor, que é um grande investidor em tecnologia, em manejo, em genética, em nutrição, para que o produto tenha qualidade, de tanto vista do produto em si. E o governo do estado constrói as bases para certificar, através do agente Cidadão, a qualidade sanitária dos nossos produtos. Nenhum país do mundo quer comprar produtos que não tenham certificação sanitária. Os números mostram o crescimento na exportação da carne bovina rondoniense. Em 2020, o estado vendia para aproximadamente 50 países. Em 2022, este número saltou para cerca de 60 países. Os principais compradores do estado são os Estados Unidos, a China e o Chile. Quanto mais a gente exporta, mais vitrine nós ficamos. Mais conhecidos para o Brasil e para o mundo, a gente fica. E a responsabilidade de nós aumenta. Ou seja, desde que nos anos, a agência da ONU, graças aos investimentos do governo do estado, permitiu que nós estruturássemos cada vez mais as nossas estruturas de atenção veterinária. Significa 84 em barbares, 7 postos, postos de fiscalização de chuveira, Para 2023, a expectativa é manter o trabalho de base, dando manutenção nos serviços essenciais, garantindo a segurança que o mercado internacional exige. E o mercado internacional é exigente, gente, né?